O que você viu lá? Você viu o soco? Vai lá. Não, ele é forte. É que não pegou. Eu vou falar uma coisa. Ah, quem era? Eu vou falar uma coisa. 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 Lutou, perdeu o primeiro assalto, caiu, parecia... Não, não, não. Não foi fora, irmão. Foi ele. Foi aqui no Japão que você tá pensando, não é? Ele foi fora, irmão. Essa última luta aí. Eu vou todos, rapaz. Estava parado. É essa última luta. Você tá confundindo naquela luta? Não, é ele mesmo, a última luta agora do nosso esquerdo. Tá isso, a última luta. Ele bateu no Maguila. Ele bateu no Maguila, seus dois muros. A nossa esquerda, essa luta agora que teve, que o Estado bateu nele. Bateu no Maguila. Ele não assistiu a luta. Você não assistiu a luta esse dia? Só se for outra luta então. É outra luta. Depois do dia que o Maguila apaiou agora? É isso. Depois do Maguila na luta. Você não assistiu a luta do Taz? Você não assistiu a luta do Taz depois do Maguila? O Taz não tu é? O que, irmão? Porque o Maguila tem preliminar pra ele. Não, o Maguila conforme, mano. O Taz me deu pra lá. Não, não, não. Vocês tomarem desvio. O Maguila fez preliminar. Conforme, conforme. O Taz no Maguila, eu não tô mais de perto aqui. Eu tô com o Maguila, pô. Eu tô com o Maguila, pô. O Maguila fez um campeão mundial. Ele fez um campeão mundial. Ele fez um campeão mundial. Perderam o primeiro salto. Ele pegou o soco, o cara fez ter. Ele derrubou o campeão. Ele derrubou o campeão mundial. Ele nunca tinha caído. Então pode ter uma pegada que deu os mortos. Ele foi. A gente morreu. A gente morreu. O pastor de igreja, eu tenho que se clen. Não, 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 não. Quer seus clientes também? Eles compõem a fazenda e vem na fazenda dele lá. Esse é o rango, não é? A forma, não é? A forma, não é? A forma, não é? Que churrasco, não é? Que churrasco, não é? Opa! Opa! Como é? Seu dono da casa tá pagando o rango pra nós. Esse aqui tá frio. Esse aqui não tá frio, não. Entra aí. Esse aqui não pode tá frio, não, velho. Essa é a dona da casa. Creta. Opa! 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 Associa! Opa! 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 E aí? Opa! A boa mulher que estourou, a mulher que deu. Olha que deu aqui, cara. Ah, meu Deus, meu Deus. Ai, mulher, meu Deus. Tá bom. Entendeu? As mulheres fofocaram. Tá, 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 tá. Boa aquele copinho que tem pra moça. Tá na hora, tá. Vai, vai, vai. Pode você tomar vinho, vai. Vem, vai. Ah, não, tá. Pode cerveja, também, naquela carne. É um animal natural. É pinto. Eu vi eles matando um gênio hoje. Você pode, eles portugueses? Todos os mortos. Depois de eles, está os camarões? Depois do... Todo o quê? Todo o que? Todo o que? Eu não queria tomar vinho, isso aqui não. Como é que você vai perceber? Vamos matar o Santarito. O meu não queria, só que não tem cerveja, né, gente? O que você vai ter em pó? Pera, eu vou buscar lá. Sem cerveja, não vai ter em pó. Você acha que era meu? Vamos buscar. Até segurar já, porque senão... Olha lá o seu lá. Olha o seu perdido. Perdido e vazio. Manteu o inquilíbrio. Você tirou o gelado do gelador ou não? Não. Um pouquinho, um pouquinho. Você tem que vir. Vai partir. Olha lá. Vem logo. Eu estou com medo. Ah, venha, sai. Ah, venha, sai. Você não está sentando aquela maravilhosa mesa, não é que é lindo, só, escaldante. Ficou bom isso aí. Brincadeira. Não é fácil, não é claro de nada. Você tem que vir aqui. É. Estou falando mal de você aqui. O que ele já está falando aí? É que fala, é que pensa, é que diga... Rapaz, é assistente, mano. Rapaz que viu o cachorro louco. É a mesma hora que ela pode beber, é o melhor jogo lá do final. Chegando com a cerveja. A menos gelada. Pode perder, cerveja. É do Thay. A menos gelada eu peguei na... Pode perder, Thay. Então eu trouxe... É, exatamente aí. Essa aqui tá... Essa tá me chupendo. Peguei no barbalho. Agora essa aqui não, essa aqui já... Essa tá boa. Essa tá mais quente. Uma gelada demais, outra aqui. É, mistura um pouquinho, vamos ver se sai, né? É, um no morso, um no rato, tal... Não, 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 não. Ela não vai virar pedra. Vamos ver. E ele... Deu? Agora, agora... Você abre a outra lá? Tocca. Agora, você... Mas se me morre, ó. Tá por pouco, hein? Tá por pouco. É, não tem nada. Mas também, né? Vamos parar, deixa que a gente substituir isso aí. Essa tá no negócio, gente. Essa tá no negócio. Essa tá mais quente, viu? Olha ali. Eu sei, mas vem pôr aqui, ó. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Dá um close, por favor. Quer dizer, tem que pegar a veia, né? Tem o outro lá. Tem que pegar a veia, né? É um curto de espeto. Você esquentou a carne por lá? Tem isso aqui. Tem que lavar a grilha, né? Qual segredo? É esse grilo. Aí você coloca aqui. Agora coloca o saboroso, né? É. Essa parte você sabe já. Eu não sei ainda não. Quero ver. Estou nessa parte aí. não sei nele. Ela tá aqui de negro. Ela normal tá aqui. O que é que não gosta de churrasco? 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 O que é que não gosta de churrasco?